Você lembra do caso da Rosângela? A mulher que procurou ajuda do balanço geral para encontrar uma prima chamada Rita de Cássia. A gente falou difícil, a gente só tem uma foto e um sonho. A família perdeu o contato com a Rita quando ela tinha 5 aninhos. Só a foto. Essa é a Rita. Depois que a Maria José, a mãe da Rita, morreu, a guarda da criança foi dada a uma mulher que já cuidava da Rita. Porque a Maria José saía para trabalhar e a Rita ficava com essa mulher. Quando ela morreu, a mulher adotou a criança. A Maria José, a mãe da Rita, morreu. A tia, a Rosita, a irmã da Maria José, quando foi atrás, como assim alguém adotou? Não, já adotou, já foi embora, já sumiu, ela nunca mais viu a sobrinha. Ela falou, não, é minha sobrinha, eu que vou cuidar. Já era tarde. A mãe da Rosângela, a Rosita, ela passou anos procurando a sobrinha, nunca mais encontrou. Só que a Rosita morreu. No leito de morte, a Rosângela, a filha da Rosita, ela fez uma promessa à mãe. A Rosângela disse que não descansaria até encontrar a prima. É um sonho da minha mãe, agora é o meu sonho, quero encontrar a minha prima. E ela assiste o Balanço Geral. Acreditem, o Balanço Geral encontrou a Rita. Estou louco para ver como é que ela está. Essa é a Rita criança. A Rosângela vai vir para cá depois da reportagem. Ela está num camarim sem comunicação. Sem comunicação, sem celular, sem televisão. E foi a irmã da Rita, a irmã adotiva, quem viu a reportagem, estava assistindo a gente e falou, essa é a história da minha irmã. A minha irmã adotiva. Ela chegou aqui, eu já tinha nascido e minha mãe adotou. Aí ela ligou, falou, Rita, liga na Record aí, tem um cara falando de você lá. É o Gotino do Balanço Geral. Aí ela descobriu que a família biológica estava procurando por ela. Tem um detalhe, a Rosângela não sabe. Mas ela vai ficar cara a cara agora com a prima depois de mais de 40 anos. Vamos ver como é que vai ser esse reencontro, vamos lá. Foi assistindo ao Balanço Geral, no horário de costume, que Maria Helena levou um susto. O motivo? Esta foto, muito parecida com essa outra. Uma recordação que a família dela guarda há mais de 40 anos. Vi a foto da Rita, as pessoas falando lá, que estava procurando. E aí apareceu a foto dela, pequenininha. Eu falei, será que é a Rita? E aí mostrou outra foto com o cabelinho maiorzinho, né? Eu falei, não, realmente é a Rita. E quando passou a outra série lá das pessoas, tias dela falando, uma delas falou assim, o único que a gente sabe, que foi uma senhora chamada Leny, que criou ela. Aí eu pensei, não, realmente é nós aqui. Que falou o nome da minha mãe, não tem como não ser, né? A história logo se espalhou e o vídeo foi compartilhado entre os sete irmãos, que perceberam que a reportagem era muito mais que uma simples coincidência. Aí eu peguei a reportagem do Gotino falando completo, aí eu printei no celular e saí espalhando para a família toda. Aí viralizou. Aí todo mundo ficou sabendo, vizinho, até vizinho que nem sabia da história, começou a passar um para o outro e assim a história começou a acontecer. A última a saber da história foi a Rita, a menina da foto. O celular dela quebrou justamente no dia que o grupo da família estava bombando de mensagens. Mas assim que ela viu a reportagem, se reconheceu nas imagens. Mas levou um tempo para acreditar que era a história dela que estava sendo contada. Eu me assustei, eu não tenho palavras, eu não consigo explicar o que eu senti. É uma coisa assim, não consigo falar. Passou muita coisa na minha cabeça. Meu Deus! Eu pequena na televisão, meu Deus do céu! E aí quando eu enviei o vídeo, ela, você está zoando, isso é mentira. E chorava, e chorava. E eu falei, por que você está chorando, você é zoeira? Para de brincar comigo. Brincar o quê? É verdade. O vídeo é sério. E demorou para ela entender que estava acontecendo mesmo. A história da Rita de Cássia com a família começou muito antes da adoção, quando ela tinha apenas três meses de vida. A mãe dela, Maria José da Silva, alugou uma das casas que fica nos fundos do terreno, onde dona Leny também morava. Os imóveis ainda existem, não mais com casas de aluguel. Apenas a família vive por aqui. Rita, você estava me contando que você mora aqui há pelo menos 50 anos. A memória que você tem é toda na casa principal. Mas esse caminho que a gente está fazendo agora, por muitas vezes, sua mãe biológica fez, quando alugou uma das três casas que sua mãe mantinha aqui no quintal, como complemento de renda. E esse cômodo aqui foi onde você viveu, a partir dos seus três meses de vida. Quando sua mãe morava aqui e deixava você com dona Leny para trabalhar e agora que tudo se encaixa. O que é que isso representa para você revisitar esse cômodo agora? É gratidão, né? É só o que eu penso é isso, gratidão. Maria Aparecida é uma das filhas mais velhas da dona Leny e acompanhou de perto a aproximação das duas. Ela tinha mais ou menos uns três meses, né? Que a minha mãe olhava para a mãe dela trabalhar, que a mãe dela morava de aluguel nos fundos, né? Aí foi crescendo com a gente, foi gatinhando, essas coisas de bebê, né? Aí quando foi mais ou menos, eu não lembro a idade que a Rita tinha, quando a mãe veio falecer. Dona Leny tomou uma decisão importante, que mudou para sempre a história da menina que, a partir daquele momento, deixava de ser órfã. Depois que eles vieram buscar os pertences, a família dela nunca mais apareceu. A gente jamais ia imaginar que depois de 40 anos, depois de 40 anos, a família dela ia encontrar. Essa história nunca foi segredo para a Rita, que sempre encarou tudo com naturalidade. Afinal, foi muito bem acolhida pela família adotiva. Nunca fui à procura, não tinha motivo para procurar, né? Então, estava mais do que resolvido, eu sou muito completa aqui, sou muito amada. E é isso, eu sou muito amada. Então, quando a gente é amado, tem isso, não tem um vazio para ir atrás. Eu nunca imaginei isso. O que ela não imaginava é que, de tão perto, uma pessoa ainda desconhecida vivia uma busca incansável. Rosângela é prima de Rita e tentou, durante muitos anos, encontrá-la a pedido da mãe, que já morreu. Mas deixou essa missão. Eu nunca vou desistir de achar minha prima. Eu vou lutar até o final para encontrar a minha prima. Foram dezenas de cartas escritas, mas sem resposta. Até que, finalmente, ela pediu ajuda ao balanço geral, usando as poucas pistas que tinha. E foi o bastante. E o destino pregou uma peça. A reportagem foi exibida justamente do dia que Rita completou 49 anos. A família agora vai crescer. E, com certeza, essa festa tão animada vai contar com novos convidados nos próximos anos. A minha família, até o dia 6 de agosto, era essa. E hoje já é diferente. Hoje, se minha prima me procurou, não importa da maneira que foi, hoje eu tenho outra família. E aí, agora, vai ter mais pessoas que possam entrar na mesa com a gente, no churrasco, e alegrar a família. E meus irmãos estão aqui de braços abertos, que eu tenho certeza que todos vão acolher. Além dos seis irmãos, primos e sobrinhos, Rita é casada e tem dois filhos. Um biológico e outro do coração, que foi criado por ela desde a infância. Nunca fiz pensando, ah, eu vou fazer porque fizeram pra mim, não. Foi tudo naturalmente. A criança chegou e ficou, está comigo até hoje. Já tem um filhinho, já é casado. Tem a mesma idade que meu filho, 21 anos. E é isso. Apesar de muito apegada à família adotiva, Rita não esconde a ansiedade em ver a prima que procurou por ela durante todo esse tempo. Mas tem um detalhe. Rosângela não faz ideia de que este encontro está prestes a acontecer. Um momento emocionante. E que você acompanha, a partir de agora, no estúdio do Balanço Geral. Eu acredito na força desse programa. Como eu acredito? Hoje eu vou embora pra casa feliz. Porque é uma história de 40 anos. Rita, vem. Aqui está a Rita. Seja bem-vinda, tudo bem? Tudo. Estou dando um abraço nela, porque eu estava conversando com ela aqui. Você foi bem criada. Muito. Você ama a sua mãe que faleceu e ama também a sua mãe que te criou. Sim. Certeza. E está pronta pra amar também essas pessoas. Porque o amor, quando a gente divide, a gente não tira de alguém o amor. Quando a gente ama mais, o amor se multiplica. Sim. Você está pronta pra amar mais pessoas na sua vida? Que venha, 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 venha todo mundo. A gente agarra. Mais uma prima, mais uma irmã da prima, que é outra prima. Sim. Vamos colocar mais uma cadeirinha no almoço de domingo. Vamos colocar mais água no feijão. Água no feijão. Legal. Pode vir. A tua irmã que assiste a gente, que te ligou, é a Maria Helena. Maria Helena. Maria Helena. Beijo. Obrigado pelo carinho. Lembra que eu falei assim? Falei, para, presta atenção, porque você pode nos ajudar. Se você conhece uma Rita, você está no nosso radar. E aconteceu. O Marcos Paulo vai te levar ali para trás e agora a gente vai buscar, fala baixinho, fala baixinho, fala baixinho, aumenta o volume, aumenta o volume. A gente vai buscar a Rosângela. A Rosângela vai estar aqui, ela vai entrar e elas vão se encontrar. Ela vai ver, depois de muitos anos, pela primeira vez, a família biológica dela. Tá pronto? Tô. Vamos lá. Vai lá, vai lá. Pode ir com o Marquinhos, pode ir com o Marquinhos. Isso. Pode ir com o Marquinhos aqui. Vamos fazer o seguinte, minuto de paz com o Bispo Jadson, eu volto em um minuto. Aí já está tudo preparado que a gente está buscando ela no camarim, porque ela não pode ouvir. Porque senão quebra a surpresa, minha gente. Quebra a surpresa. Tá pronto? Prontíssimo. Tá emocionado, o Lombardi já está emocionado. Ah, imagina. Eu adoro, quando o bigode dele dá aquele, dá tipo um piscaleta, assim, tipo dá seta. 40 anos. Olha lá, o Lombardi já está emocionado. Eu já estou com a Rosângela aqui, a moça que quer honrar um pedido da mãe, encontrar a sobrinha amada dela, que acabou indo pra outra família. E você, prima da Rita, falou, vou honrar o pedido da minha mãe. Pô, assisto o Balanço. Todo mundo assiste na sua casa? Todo mundo. Todo mundo. É aqui em São Paulo? É, tem uma parte em São Paulo, tem Ferruíbe e Maceió. Maceió. Pessoal assiste a gente aonde? Aqui em São Paulo? Aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo, o pessoal assiste a gente direto. Legal. Surgiram algumas pessoas dizendo que, ah, a gente viu, mas é um nome muito comum, que é Rita de Cássia da Silva. Da Silva. Então, eu queria que você fizesse um apelo ali na câmera pra que a Rita fosse encontrada. O que você pode falar ao vivo, por favor? Ah, eu queria falar pra ela porque eu tô aqui pela minha mãe. Uma promessa que eu fiz pra ela. Ela pedia pra me escrever as cartas, mas sem resultado. E ela não aceitava, né, que o juiz deu a guarda pra outra pessoa. Então, eu que vim pedir, Rita, se você estiver ouvindo, né, eu, tudo que eu tinha de você, todas as informações que ela me passou, eu passei pra Record. E espero que você, ou quem seja que estiver com você, né, alguma amiga, algum parente, eu não sei. Queria que você aparecesse, né, pra me contar a sua história. Rosângela, queria falar uma coisa pra você, olhando nessa câmera aqui, ó. A gente recebeu a informação, Cláudia Edmi, a diretora, a Renata também, estão me dizendo aqui, o Daniel, nossa equipe toda nessa história, eles estão me dizendo que uma pessoa surgiu, como é que é? É longe, mas é muito longe. Você top lá? Pra gente checar? Topo. É muito longe, é muito longe, então, atenção, a gente quer falar pra você, a gente vai até... Não, se a Zona Leste não é muito longe, vem aqui na 2, vem aqui na 2, por favor. Não é longe, não é longe, não é longe, é perto, é perto, acho que é muito perto. Dá pra ir? Vou. Se ela virar, ela chega lá? Chegou. Rita de Cássia! A sua prima querida! Você parece que é minha tia mesmo! Oh, Rosane, o Lombardi, o Lombardi tá chorando aqui, ó. O Lombardi, foi condicionado. Quantos anos você tava procurando? Qual a mãe tava procurando? Ai, Deus, a minha mãe nunca aceitou perder a sua guarda. Mas, ó, eu acho que uma coisa que é importante falar, ela foi muito bem criada, ela ama muito a família dela, e ela ama também vocês. Então, o amor ampliou agora. Ela continuou, ela falou que ela foi muito, ela falou que ela foi paparicada. Eu acredito. E ela falou que ela foi muito bem criada, então ela tem uma vida bacana, uma vida boa, ela foi muito bem criada, ela não sofreu, nada disso, muito pelo contrário. E agora, ela ganhou uma prima, ganhou mais primas, várias, ganhou família em Peruíbe, ó, ganhou família em Peruíbe, em Maceio. Praia não vai faltar pra você que você ia... Mas a minha família tá em casa em Peruíbe. Ô, você quer ver que eles são vizinhos e não sabiam? Olha aquilo, já pensou? Ó, que legal. Então, a gente tá muito feliz. Nossa, Gordina, eu só tenho que te agradecer, eu quero o sonho da minha mãe. Vocês vão poder bater um papo, tomar um café, tá? Os filhos dela tão aí, né? Não, tá o teu filho, quem mais? Meu filho e meu sobrinho. Teu filho e teu sobrinho. Então, olha, obrigado por contarem com a gente e ver você realizada é também a felicidade nossa. Eu não sei que a sua tia não tá aqui mais, mas é um sonho. Eu prometi pra minha mãe. Ai, meu... Procurou em vários programas, escreveu o Balanço Geral quando viu a história. Parabéns pra nossa equipe. Tô aqui. Olha aí, que maravilha. Beijo grande, gente. Ó, tá aí. Olha só, a Rita de Cássia na foto e agora ela com a prima Rosângela. Bom, gente, elas vão continuar se curtindo, se abraçando, contando. Olha, você ganhou uma prima aqui, você ganhou uma prima ali. E a Rita, que legal, né? A gente vê essa história.